Música Botão Baxé, meu Mikuio a todos vocês, minha saudação, que vocês tenham sucesso, mudança, fartura, saúde, né? Nosso... a gente fala tanto de amor, a gente fala tanto de prosperidade, Mas falar de saúde também é importante O orixá que cuida da saúde é o senhor Chapanã, o senhor Omolu Omolu cuida da vida e cuida da morte Alguns chamam de Baluaê É aquela imagem daquele orixá que vem coberto de palhas Vou ensinar para vocês aí Quando vocês tiverem algum problema de saúde Ou a energia não está legal Ou está pipiricando médico e faz exame e não dá nada Faz outra coisa e não dá nada Eu vou ensinar vocês Façam uma oferenda ao Omolu Façam uma oferenda a Chapanã Façam uma oferenda ao Baluaê São todos o mesmo orixá, da mesma essência Mas vão mudando os nomes A Umbanda chama de um jeito Os Kimbandeiro chamam de outro Então como é que você vai fazer? Você vai comprar um azeite de Dendê Um pouquinho de azeite de Dendê Compra um vidrinho pequeno E vai no supermercado e compra dois quilos de pipoca Pipoca para estourar Não me compra de microondas Dois quilos Então cada pacotinho vem quinhentas gramas Então você vai comprar quatro pacotinhos de pipoca Sempre vem de quinhentas gramas Leva para sua casa Não vai comer essa pipoca Com muita fé você coloca o azeite Dendê na panela E vai estourando Vai ter que estourar várias vezes Porque a panela tem que ser grande Para dar os dois quilos Então você vai estourando tudo isso daí Compra oito Não põe sal, não põe açúcar, nada Compra oito garrafas de água Oito copos podem ser descartáveis Oito velas podem ser branca, podem ser preta Você leva para o cemitério Vai lá no Cruzeiro das Almas E pede para o Molu Às vezes você está com uma sobrinha, uma neta Alguém da tua família aí Uma mãe, alguém que está enfermo Que não está legal Está de cama As coisas não se resolvem Vai lá, coloca a pipoca dentro de uma bacia Alguma coisa no centro As oito velas As oito águas em volta Abre, serve cada uma no seu copo Bate um paú Pede a totô A totô em urubá O idioma urubá É o idioma africano Então todo pai de santo sabe falar urubá Todo pai de santo tem que falar o idioma urubá Por quê? São idiomas que a gente aprende os cânticos As rezas, fazer as comidas, as preparações As saudações aos orixás Então você vai pedir A totô, babá Ao seu Omolu A chapa não O que você está dizendo Ah, totô meu pai Ah, totô Você está pedindo Calma Calma pai E aí você pede para acalmar a doença daquela pessoa Às vezes para fazer uma limpeza daquela pessoa Que está correndo risco de vida Alguma coisa aí E eu tenho certeza que dentro da tua fé O seu Omolu vai te ajudar O seu Omolu vai te escutar E vai estar te abençoando Eu digo isso o seguinte Às vezes Nós que somos de batuque A gente sabe fazer um trabalho Que se chama troca de vida Ah, mas eu tenho que dar a vida de alguém Para fazer esse trabalho Não Tu não tem que dar a vida de ninguém É um trabalho que lhe é feito É oferecido num ritual Um boizinho e tal Por exemplo Ah, eu tenho uma pessoa ali que está com câncer Vamos fazer um Um, um, né Está em estado terminal Sofreu um acidente grave Está na UTI Está em estado vegetativo Está complicado Vamos fazer um trabalho Dentro da quimbanda Dentro do batuque Os batuqueiros Que trabalho que dá para fazer Troca de vida Né Troca de vida Por isso que você vê aí Pai de santo com 90, com 100 anos Por quê? Vai fazendo troca de vida Vai fazendo troca de vida E a troca de vida Ela é um trabalho para alongar É uma negociação que é feita Mas não é dada a vida de outra pessoa em troca Né Eu quando vou fazer Eu uso um boi Enfim Alguns outros animais e tal É um ritual muito minucioso Um ritual muito sério E às vezes Não chega ao caso De a gente ter que fazer Uma troca de vida Às vezes Uma oferenda Uma limpeza Como essa que eu ensinei Que você pode fazer Na sua casa E levar para despachar No cemitério No cruzeiro Cruzeiro das almas Isso pode estar Te ajudando muito Tá bem? Minha saudação Aos meus macumberinhos de plantão Meu motumbaxé Meu carinho Meu micuiu A todos vocês Axé E contem comigo